Música Começava aí que cola Música E agora, e agora, e agora, e agora sai Desce energia dos motos de mago A minha linha entre mim, o seu batalho é o ar Cheia da alma, essa pra gente amar Que a minha vida está testada Oh, a tua tua é que quando chegou Oh, transforma uma voz ao teu diabo Oh, a tua tua é que quando chegou Transforma a dor e a dor em amor Quando a dor estraia no som Eleva a alta, o som é o bom E a paz é dor ou da ser Chegada de medo, vai sofrer É uma boa vibração Não há tempo pra viver E não tem que mais viver Hoje o amor é que faz o que é de novo E não chora, a vida é de novo E não para se aprender E agora, a vida é de novo E a vida é de novo E a paz é dor ou da ser Descemente a dor só se levar A dor é de novo pra soltar o que é o lar E a dor é da alma, a capaixinha Mas sempre vem pra cantar Oh, oh, oh É uma boa vibração Chegou Oh, oh, oh Presta a mão, a dor é de novo Oh, oh, oh É uma boa vibração Chegou Oh, oh, oh Presta a mão, a dor é de novo Oh, oh, oh Chegou Oh, oh, oh Presta a mão, a dor é de novo Oh, oh, oh É um público Que importa Chegou Oh, oh, oh Presta a mão, a dor é de novo Que importa Amém